Diversas pessoas na sua infância tiveram a sorte de acompanharem um programa chamado de Teletumbus. Se você tem 20 e poucos anos para mais, já deve ter ouvido falar. Da categoria infantil, esse programa trazia uma forma de aprendizagem para as crianças. Os quatro personagens, chamados de Tinky Winky, Lala ou Edipse, tiveram seus primeiros episódios lançados em 31 de março de 1997, ficando no ar até 16 de fevereiro de 2001. A saga Teletumbus cativou diferentes públicos. Não foi à toa que, na época, a indústria de brinquedos faturou muita grana com seus produtos. Essa série infantil da TV britânica teve até o seu final 335 capítulos. No Brasil, Teletumbus chegou nas telas da TV em 1999, onde foi apresentado na TV Globo e depois passou na TV Cultura. Além dos quatro personagens, a série contava com uma personagem chamada de Sol, que costumava aparecer com o rosto de uma criança. A terra dos Teletumbus seria um local diferente de tudo já criado. Porém, com o fim da série, muitos se perguntaram quem seriam as pessoas por trás das fantasias, como elas estariam hoje em dia. Veja esse fato agora. A personagem Lala seria a Teletumbus Amarela. Por trás da fantasia se encontrava uma dançarina profissional, chamada de Nicky Smedley. Após vários anos fazendo o papel de Lala, depois do fim da série, Nicky ainda continuou atuando na televisão, fazendo participação em coreografias de programas infantis. Aos seus 49 anos de idade, a antiga Lala já virou diretora de televisão, atriz, produtora e coreógrafa. Um outro personagem da série muito conhecido seria o Teletumbus Po, também interpretado por uma mulher chamada de Phan Phan Lee. Começando a atuar quando criança, já em 1997 ela fez o teste para participar dos Teletumbus. Hoje, com seus 48 anos de idade, ela apresenta diferentes programas na BBC. John Simmity seria o ator que fez o papel de Gypsy. Com mais de 50 anos de idade, o eterno Gypsy se tornou um comediante, ator e dublador. John também já fez apresentações em programas de TV. Porém, após Teletumbus, seu ponto forte foi a comédia de stand-up. Antes de falar sobre o fim trágico do Teletumbus de Inkwink, apresentarei para você quem seria a atriz que fez o papel da Sol. No programa, ela sempre aparecia fazendo as suas caretas. A atriz, Jessica Smith, teve o privilégio de fazer o papel da Sol, quando ainda era uma criança. O Teletumbus roxo de Inkwink foi interpretado pelo ator Simon Shelton, nascido na Inglaterra em 13 de janeiro de 1966. Após anos depois do fim de Teletumbus, Simon seguiu a carreira de ator. Porém, o vício no alcoolismo acabou destruindo a sua vida. Simon faleceu em 17 de janeiro de 2018, com 52 anos de idade, devido a uma alta concentração de álcool encontrado em seu corpo. É isso aí, galera curiosa! Se você já assistiu ou se lembra dos Teletumbus, já explode no like e se inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais!